Senhor meu amor, Senhor Jesus Oh, Senhor meu amor, é para ti Quem pode explicar Se eu entrei no pelo do fogo Sem alguém me queimar Quem pode explicar Aquela mão misteriosa Esquerda na parede Do rebelso azar Quem pode explicar Se através da oração do louvor Pois a prisão se há Quem pode explicar Ao subgrindas de mozinhas Uma galha gigantesca desabar Olha só Ninguém pode explicar Ninguém me vê, ninguém me toca Apenas sente Estou aqui mesmo Onde potente, onde silêncio, onde presente O meu nome é Jeová Eu me cumprindo, descobrindo e explico Não me confiei Eu sou estrela e não tenho explicação Quando eu estou na pele Eu ponho o mar na minha mão Mas tem mistério Quando eu chego na lina E resolver a confusão Eu sou mistério na porta Eu sou mistério na tua casa Sou mistério na ropa Mistério na tua prova Mistério neste mar Mistério a trabalhar Mistério a beijar Mistério ao sonho da plantar Não te importo Ninguém me sente O meu nome é e Salmona É você de indústria O que é senhor e o erro de fazer Eu sou o mistério dessas coisas Eu sei pra você, olha Eu sou o mistério, mistério, eu sou Faço tudo, é capim, queira pulmonosa Estou quebrando o braço de cor A matura soltada, essa luta está no pó Estou passando aqui, que reza o vento Estou passando aqui, que viste pra lá Estou passando aqui, cessando a garrafa Estou passando aqui, e eu indo pra falar Estou passando aqui, e assim pra lá Estou passando aqui, e estou livrando a Estou passando aqui, olha E estou lá, ao mesmo tempo Eu sou o mistério da formada Estou passando aqui, e eu vou 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E todos os seus alunos, e os seus alunos, Não vi os seus alunos, Somos o nosso alunos, Só que para nós, nós, nós!